Música Moço, bom dia Bom dia A senhora me ouve bem? Sim Muito obrigado por essa oportunidade Eu posso chamar a senhora de Rosa Caveira, como ele havia me falado? Por favor, fique à vontade Tá certo Dona Rosa, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade E eu gostaria de primeiramente começar essa conversa Perguntando se o campo de ação da senhora Seria mais voltado para relacionamentos e campos afetivos ligados ao emocional humano Nós sabemos que perante as egrégoras de consciência O grau de consciência daqui da humanidade E principalmente das cussuas que cultuam As religiões ou filorreligiões afro-brasileiras Ou afros Consente que Pombagira Abrande muito Essa premissa Do sentimentalismo Do emocional Do afetivo Dos sentimentos em si Mas no plano espiritual Nós também entendemos que isso não é de toda uma verdade Não que seja uma mentira Mas muitas irmãs trabalham sim Com muito afinco Com muito carinho Com muita disciplina Dentro deste conceito Mas nós também entendemos que Muitas outras Trabalham em outras modalidades Que vão afetar o psiquismo humano Eu, por exemplo, eu trabalho muito Nas partes mais psicológicas em si Mais no mental De que propriamente no emocional Isso não me gradua mais evoluída nem superior É apenas a minha linha e faixa etária Existem rosas caveiras que trabalham sim Apenas na inteligência emocional Não é uma coisa que pode dizer fixa Era estabelecido Há uns 120 anos atrás Da Terra Em manifestos Da energia Exu E de outras entidades Com outros nomes Não propriamente apenas na Umbanda Que na época até mesmo a Umbanda Muitas das vezes era chamado de Ajunto de Jurema Ou de Jurema Ou de Jurema Ou outras Numeraturas Uma fixação neste contexto Porque os médiuns tinham uma mediunidade mais inconsciente E com isso nós precisaríamos na época Graduar certas regras E ao mesmo tempo estipular com muito afinco certas normas Hoje isso não é tão necessário porque as pessoas estão crescendo Crescendo na sua sensibilidade de uma forma lenta ou não Mas estão desenvolvendo-se mais para a realidade do agora Para quem elas são Para quem estão E para quem vieram Interessante É bom ter esse tipo de conhecimento De que houve realmente uma evolução visível De uns tempos para cá A natureza não dá saltos Para ninguém Com certeza Mas como a senhora bem falou A senhora trabalha mais no campo mental Mas podemos falar dos processos emocionais Que é o que mais atinge de uma forma prejorativa Nos dias de hoje Le peço perdão por ter lhe cortado Por favor A inteligência emocional contunde o afetivo O amor próprio Que infelizmente muitas das vezes Mal e porcamente Em um sentido bem popular Existe dentro de um ser Que não tem a consciência nem de quem é Que vive apenas no estado Desfaz da sua essência E copia o seu ser Para agradar os outros Isso cria Na essência deste cidadão Ou cidadã Um senso totalmente contundido De tempo e de espaço De realidade e de verdade No momento do agora Que está Vivenciando como Uma essência carnada Uma consciência que existe E uma pessoa que no mínimo Deveria ter mais amor próprio E respeito perante a própria vida Casa vazia ladrão Arromba a porta com o pé Não é assim? É verdade E por se tratar de uma questão Que lida diretamente com sentimentos Sentimentos são, digamos Para nós aqui O que define O que nós somos Para vocês Irmãos espirituais E também muitas vezes Para irmãos carnados também E essa falta Essa carência de si mesmo Como a senhora bem falou Abre uma brecha Para a atuação De qualquer um Geralmente é o achismo Do qualquer um Como você bem diz O achismo Nada mais é De que o refugio Da incógnita Daquele que nem sabe O que faz E muito menos Entende Num senso mais único De sentir-se em paz Pelo aquilo que está sendo No momento que executa O seu personalismo Ou Os efeitos Que pode emanar Com a convivência alheia De uma forma mais simplificada As pessoas hoje Copiam demais Falta-se autenticidade Entendo Elas não são legítimas Pelo menos Uma grande massa da maioria A mulher Ela é vista Muitas das vezes Como um pedaço de carne O homem Muitas das vezes Pode ser visto Como um pedaço de carne Eu poderia falar De uma forma mais Sucinta Mas No momento que eu fui convidado A vir Conversar com você João Sim Me falaram Para mim Falar de uma forma Mais humana Mais terra a terra Possível Espero que você me entenda Entendo sim senhora Eu creio que Essa forma Como a senhora bem colocou Terra a terra Pode atingir mais consciências E Não deixar Digamos Subentendida Qualquer de nossas palavras Quando eu cito Pedaço de carne Eu não estou falando Propriamente de sexo Eu estou falando De posse Submissão Subjugação Estou falando De sofrimento De dor De tristeza De mágoa De angústia Tudo isso Nós nos expomos Quando não Nos conhecemos Ou precisamos Muito de aceitação Não é isso? O auto boicote Maior Que existe Nos dias de hoje Você chama De falta de aceitação E concordo com você É este boicote A pessoa Que necessita Ser aceitada Pelas outras Ela já se rejeita Por si mesma Ela rejeita O seu momento Ou ela rejeita Os padrões De beleza Que talvez Ela não se tenha Satisfeita Porque é assim Que a natureza Doou O seu corpo Ou ela rejeita Até mesmo O que ela sente E o que ela consente Quando raciocina Nos seus pensamentos Vocês não comentam isso Mas isso é uma inveja Porque a pessoa Que quer ser aceita Pela sociedade Aos trancos e brarancos Ela inveja Muitas outras Faz sentido Sim Inveja Muitas outras E desleixa E desdeixa-se De si mesma É uma inveja Que se exterioriza E um egoísmo Muito forte Que se interioriza Dentro de si Porque ela Ou ele Vai ser sempre O coitado A coitada A lesada E a excruída Ou o excruído Eu vou Me permitir Abordar Uma questão Que serve como Argumentação Para uma justificativa Disso Mas embora Eu não a aceite Corretamente Por favor Muitas pessoas Poderiam alegar Dessa forma A nossa cultura Hoje de massa Ela banalizou Digamos assim O relacionamento Ela Como eu posso dizer Qualquer criança Hoje em dia De 12 13 anos Tem acesso A todo tipo De Digamos Desde pornografia A questões Que banalizam O campo Das emoções De uma estrutura Familiar E isso foi cultuado E criado De forma Que é normal É bonito Então desde Uma idade Muito tênue As crianças Já tendem A se sexualizarem Muito rápido Então Essa colocação Essa cultura Ela pode ser considerada Uma dos pilares De base Dessa sociedade Que vivemos atualmente Com todos os problemas Que temos Inclusive A carência De si mesmo Nenhuma força Externa Vai dominar O interno Que já não tem Uma sintonia Isso vale Do sistema Ao lar Nós não vemos Propriamente O sistema Como um grande Problema da sociedade Nós vemos Que a sociedade Unitariamente Dentro dos seus lares São promíscuas Muitas das vezes Uma falatória Ou até mesmo Uma peditória Física De um carinho Que tendenciosamente Mais é uma carência Sexualizada Levando-nos em conta Que o ato sexual É tão divino e sagrado Como uma oração Sim Não importando O que vocês chamam Aqui na terra De opções De padrões físicos Como opção sexual Amor É amor E amar É amar Mas a promiscuidade Que eu trago em pauta É a promiscuidade De falta de respeito Ao tempo alheio De falta de Tuxê De falta de carinho Até mesmo Entre os pais Quem diria Entre os filhos E assim entre os primos Entre os tios E entre o grupo Familiar e parentesco As pessoas Muitas vezes Se preocupam muito Com o ato Se o negro Está com a branca Com a branca Está com o preto Ou se o homem Está com outro homem Ou se a mulher Está com outra mulher Isto é um detalhe O que volve Ao todo E o que move Os parceiros É o que pode ser algo Além do ato sexual Mas extremamente Promiscuo No sentido moral Ético De conduta De convivência Dentro de uma concordância De respeito Ao tempo De realidade De verdade De nutrir Em essência Ou de se expressar Pelas aparências De ser De cada um Falta-se sim Educação A educação sexual Não é no pênis Nem na vagina Não é no clítoris Nem muito menos no ânus A educação sexual Ela é Mental Ela é nos conceitos De respeito Do momento Do tempo Do espaço De cada um Mas como eu acabei de dizer Muitas das vezes Vocês veem Apenas pela roupa curta Mas o que Volveu aquela pessoa E moveu-a A vestir uma roupa curta Ou a um homem Que apenas se mostra Em si As pessoas Confundem Vaidade Em si Com graciosidade Há muitas pessoas Graciosas Que não são vaidosas E há pessoas Extremamente Luxurentas Que nem vaidosas são E são classificadas Como vaidosas Tudo é uma questão De bom senso Aos processos Mais leotálgicos Aos processos Mais exacerbados E acelerados Em si Do conceito Do desejo Ou da vontade Mas é dentro Dos lares É dentro Dos lares Que precisa haver Uma transformação De conceito Primeiro Um pai Vê uma filha Ou uma filha Vê um pai nu Com graciosidade Com carinho Com respeito Não com Medo Timidez Com vergonha Vergonha de que? Se é um corpo De alguém que você ama Obviamente Perante um respeito De um parentesco Que pela lógica social Ou pelo menos Perante a cultura Do brasileiro Ou o bom senso Do convívio Do contingente Desta egrégora Brasil Não vai haver O concruio Não vai haver O contato Do sexo Mas não vai deixar De haver A permútuo Do afeto Mas como as pessoas São educadas Para ou temer O sexo Ou viciar-se No mesmo Fica sempre Um olhar Entre o desconfiado Entre o viciado E entre o retido É esse o olhar Hoje que as pessoas Têm umas com as outras Quando envolve Não o ato Mas o Antes E o prós Ato sexual Porque o ato sexual De penetração É um detalhe Vago Agora o ato sexual Da convivência E da expressão De convívio É este que agride Profundamente E deixa lacunas Na sociedade Do mundo Não apenas do Brasil É óbvio Que o estrupo É uma agressão física Nós estamos apenas Divagando De uma forma Em amplitude Por favor Então Muito disso Muito da nossa sociedade Continua sendo A família Aliás Continua sendo A célula mãe Da sociedade A família Sempre vai ser A célula mãe Do bom senso Ou da mal educação Ou da educação E da insanidade Ou das virtudes Do afeto Ou do fascínio Da ilusão É a família Mas quem não pode contar Com a família Quem Porventura Não tenha Esse Seio familiar Ela Você Mesmo assim Você vai ter O seio familiar Do contingente Do convívio Das pessoas Que estão na sua volta Porque se uma família Independente Da intelectualidade Mas dependendo Do amor próprio Mútuo E do respeito De cada um Se conscientizar De coisas mais Vamos dizer Decentes E a decência Não é pudor Propriamente Com certeza A família Dos outros Que não tem nada A ver com a tua Vão admirar E vão Consequentemente Seguir Estes Digamos Para ficar mais humano Padrão Não Não de Se escravizar A copiar o outro Mas no mesmo Entender O porquê Que o outro Tem tanta paz E eu não Uma pessoa Que é graciosa Uma mulher Que é feminina Que é graciosa Que usa Que usa Que usa o seu charme Seja ela O padrão físico Que for Ela não precisa Se escravizar Em peitos Cabeludos E em barriga tanquinho Em colchas grossas E olhos azuis E cabelos lisos Ou quando não Corpo malhado Queimado muito Pelo sol Numa tesnegra Para ela Isso é de menos Ela vai à procura Da essência Não da aparência Que apenas pode A usar Como referência De padrão De beleza E isso Podemos inverter Aos homens Também Ele não vai atrás De uma bunda Avantajada E de colchas Bem grossas De peitos Empinados E bocas Carnudas Mas ele vai atrás De uma essência Que não necessariamente Vai afirmar Que ele é um macho Que se desponta Além dos outros Homens Que porventura Não estão Desfrutando Do pedaço de carne Que ele Adquiriu Como um troféu Interessante Nós temos um ponto de vista Muito direto Eu posso falar Com educação Mas eu estou sendo direta Sim Gostos Não se discute Há pessoas Que dentro Do seu ser Quando tem Na sua essência Um gosto A um padrão Físico Um gosto A um padrão Sexual Um gosto Ou um desejo A desfrutar Certos padrões É fácil detectar Se este gosto Essa vontade É sadio ou não Se este gosto Essa vontade Descaracteriza Você da sua paz Isso é um vício Se este gosto E essa vontade Tira você Do seu centro E coloca você Numa disputa diária Descaracterizando Além da sua paz A sua postura De se estriolizar Como homem Ou como mulher Ao ponto de ser Quase um animal Coitado deles Que até muitos São mais gente Do que pessoas Que tem por aí E caracterizarem Assim De uma mulher Apenas uma fêmea E de um homem Apenas um macho Quase que no seu Verdade Se isso for A realidade Com certeza Você precisa Procurar Um psicólogo Ou algum tratamento Terapêutico Porque você É uma pessoa Muito triste E vazia De si mesma Ou de si mesmo Em si Agora Se você tem Este gosto E essas vontades Se baseia Nesses padrões E em nenhum momento Você sente Em sã consciência E muitos até Não tem essa consciência Mas é uma pessoa Com um emocional Equilibrado Dentro deste conceito Vive em paz Porque você É preenchida De você Você tem Essas normas Como o segmento Da sua vida Tranquila Continua com o teu Malhado Continua com o teu Barriguinho Como é que se diz Aqui na terra Barrigudinho Continua com o teu Baixinho Com o teu Careca Com o teu Loiro Com o teu Negro Ou vice-versa O homem Com a sua Mulher Dos padrões Que como vocês Chamam aqui Gostosa Não é isso? Sim Ou com a sua Mulher Não muito bonita Não há problema Algum Porque você Não precisa Se descaracterizar Pelo padrão Suposto De beleza física Olha que Piquinez de espírito Você tem que Se descaracterizar Porque você É viciado Em curvas Você tem que Descaracterizar A sua Paz Porque você Não consegue Se desvencilhar Das dobras De um corpo E a essência Onde é que está? Infelizmente Nós vemos Que as famílias Estão começando A ficar Mais constituídas Por isso Por padrões De beleza Não por Qualificação De essência De convívio Eu fico Com o menino Porque todas As amigas Acham lindo Não me importa Se ele me trata Como lixo Eu fico Com aquela mulher Porque todos Os meus parceiros E colegas Vêem a beleza Dela Como algo Perfeito Não me importa Se ela não tem Amor próprio E não respeite O próprio corpo E eu seja Uma latrina Faz sentido Se esses padrões São fixos Nessa terra Não fica difícil Você Perante a sua Inteligência Notar que as famílias Desde a década Principalmente De 80 Para cá Do milênio passado E também Do século passado Elas estão cada vez Mais se esfarelando E estão começando A ter o que? Frutos Filhos Que já vem De casamentos Frustrados Não todos Não todos Mas frustrados De crianças Carentes De pai e de mãe E pais e mães Carentes Da sua infância E da sua adolescência E até mesmo Por que não dizer Da sua mocice Porque interagiram muito De uma forma Extremamente viciosa Aos processos Dos vícios emocionais O emocional É que gosta De uma forma Bem esdrúxula De criar posturas Comportamentais Fixas E repetitivas É aquilo que vocês Que me escutam Muitas vezes Se colocam em padrões Repetitivos De dor De dor Na vida Principalmente Que o racional Dói 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 Mas o emocional Insiste em buscar Para viver Porque senão Não consegue desfrutar Porque senão Não consegue Des sentir É como aquela criança Que para ela ficar quieta Ela tem a necessidade De sentir o beliscão Não que eu concorde Em agressão física Às crianças É apenas uma metáfora Sim Fique à vontade Pessoas que vão nos escutar Podem entrar Na seguinte questão Mesmo que eu tenha Que eu tenha A minha paz Com base Na minha Na minha aceitação Eu não consigo Aceitar Ou assimilar Uma convivência Com um companheiro Ou companheira Que queira alterar isso Para ter a paz Se uma pessoa Te ama Ela não te Altera Porque quem Quer alterar Ao outro De uma forma Mesquinha Vamos deixar isto Bem claro De uma forma Mesquinha e possessiva Está adulterando O teu amor Não te ama Sim Isso não é amor Isso é posse A posse Já é um adultério Dentro do casamento Um dos piores Que há Entendo A submissão Então É uma das piores Traições Mas Quanto a questão De que Dentro de um relacionamento Ambos tem que estar felizes Ambos tem que fazer Concessões Não Não Propriamente Vocês tem uma noção De felizes Dentro do casamento Como se espremessem as nuvens E saísse mel Você me perdoe a brincadeira De forma nenhuma Fica Mas não é bem por aí Vocês são parceiros Vocês vão discutir Vocês vão ter momentos De estresse Sim Porque isso faz parte Do diário E do dia a dia Mas vocês vão ser Amigos Sim Uma vida de marido e mulher É repreta de estresse É repreta de contrariedades Porque são seres diferentes Marido e mulher Ou de outros relacionamentos em si Mas no momento Que um impõe ao outro Uma regra E essa regra Estabelecida Ela é Inreputável Ela não muda De jeito algum Deve ter algum problema No modo de amar Dessa pessoa A princípio É a si mesma Porque quem ama Vê sim O defeito do outro Mas também Contembra as qualidades E muitas das vezes É inconsciente Mas o amor Ele é tão sábio Que quem ama Vai mudar mais Com a convivência E com os atos De que palavras De repressão E de tortura Agora quem não ama É o primeiro Tá na ponta da língua Você é destestável Você precisa mudar Ou você é um ordinário Você precisa mudar Conversar para mudar É uma coisa Impor essa mudança Como algo Que me satisfaça Como mulher Porque daí eu vou ser Completa Ou algo Que me satisfaça Como homem Porque aí eu vou ser Completo Meu filho Minha filha Vai se completar Com a vergonha Na sua cara Vai se completar Com o teu amor próprio Porque um casal Porque um casal Se completa Numa parceria Conjugal Além sexo E além corpo Sim Se completam Um acrescentando Para o outro Até mesmo Que não deve mais Nutrir Porque o outro Tem um defeito Talvez mais despontado E um acrescentando Para o outro Pela uma virtude Que é natural Porque talvez O outro Não tenha essa Virtude Tão Desbravada Assim Isto é Completar as coisas O casal Que diz Que vive Numa fantasia Em cima Das nuvens Que tudo é flor Deve estar Muito enganado Ou deve viver Em isolado Em algum lugar Só os dois Não devem se falar Ou se não Quando se falar Chama O marido De pai E a mulher De mãe Estou brincando Sim 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 O problema Não é o chamar O problema É quando as pessoas Se tem assim Isso fica um Alciberg Chame pelo nome Chame de mãe Chame de pai Mas não deixa Morrer o namoro É isso Todo casal Precisa namorar No começo Ao fim Fazer amor Em cima De uma cama No tapete natural Da terra Que é a grama No meio do mato No elevador Essas brincadeiras Que você faz Aqui muitas vezes Os jovens Do corpo Que pode ser dos 80 Aos 20 anos Cada um Na sua realidade É sorrir para Um e o outro Com todo o corpo Isso é fazer amor Agora Agora comer o outro Transar o outro É escarrar Com suor Um para com o outro Logo em seguida Você vai querer procurar Algo supostamente melhor Que lhe agarde Apenas os seus olhos E agrade apenas A sua carne Desfazendo do seu coração O que prefere Muitas das vezes É beijar Quem realmente ama Apenas com o toque Da troca da energia Não com a penetração Muitas das vezes Não todas Suja e horrenda Vibratoriamente Perdão Do orgasmo Fugidil E vampiresco Por favor Só lembrando Para quem vai ouvir a gente Que nós estamos falando De casais Independente da opção sexual Vale para tudo Casais Apesar que opção sexual Eu entendo que você fala assim A ser esse médio também E sinto na sua energia Também como desse médio Que não é imbuída de preconceito A palavra opção É uma repressão Opção sexual É uma repressão Um dia ainda Você vai ser abolido Dessa terra Porque não é uma questão De opção É É um ser humano Apenas isso Seres humanos Como qualquer um Interessante Nunca tinha pensado Dessa forma Como você vai opinar Se você já é amor Você não precisa opinar Para amar Você já é amor Você vai amar Simples assim É verdade Um homem é amor Uma mulher é amor Uma mulher é amor Uma lésbica é amor E o gay é amor Ponto final Não tem conversa A conversa tem para quem gosta De querer se despontar Todo aquele que diz ter uma opção sexual Melhor e normal Melhor e normal Mas são conceitos Eu não tinha pensado como meu Quando nós falamos de dois homens que se amam Primeiro lugar São duas essências que se amam Você vê aquela essência do João Como ele ama a essência do Edson Você vê a Maria como ela ama a Luísa? Amor Amor não tem sexo Você vê o João como opção sexual dele Liga ele ao Edson? Isso é como se eu dissesse lá no meu promocional Que horror, que horror Faz sentido, realmente Você vê a Maria como ela ama a Luísa Pela opção sexual dele? É como se dissesse para o meu emocional Não, isso não, eu não É ela que tem essa opção, eu jamais Porque a minha essência é superior Isso cria, sim, um preconceito A palavra tem muito poder Mas como é um conceito ainda retardatário Mas muito presente no agora da humanidade Nós respeitamos o modo de falar E respeitamos até como vocês se expressam Mas quando você aprende na escola Boas palavras como cortesia Educação Gentileza Você entende que as tuas palavras Não lhe custa muito A não ser a mesma educação Para sair com afeto para as pessoas Para que acentuar O que vocês chamam de escolha Se é amor Agora só se vocês Inventar um outro nome Para algo tão magnânimo como amor Aí eu retiro o que eu estou falando Seria a nossa fragmentação de amor Que define dessa forma É a fragmentação de se amar a si próprios E a fragmentação de amar Não de amor A vida alheia Que faz isso O amar humano é possessivo O amar humano é submisso Por isso que sai com essa agressividade dialética E se sai pela boca Guarda no cérebro E se alimenta muito Na ponta da língua Infelizmente polui o coração Você vai querer o que? Preconceito racial Distinção sexual Todas essas coisas E distinção Em sentido pejorativo É claro Sim Sim, sim Infelizmente A distinção pejorativa Ela existe Existe na nossa história Por um bom tempo E com essas colocações Que você fez Eu consigo perceber em mim Muitas dessas questões Mesmo que eu não nutra elas Como de forma inconsciente Nós a mantemos Mantemos ela existindo O corpo humano É um computador perfeito E por ser perfeito Ele tem tempo de validade Você sabe disso Não é? Sim Você vai baixando Da Word Tá? O Da Word As pessoas podem até estranhar Uma pomba de vida Falar isso Mas os tempos estão aí Sou um espírito Que não me limita Ao saber desse médium E se eu vibro nesse médium No mínimo Eu tenho que saber quem ele é Entender do que ele sabe Acho que não precisa explicar muito Não é isso? Não Não é necessário Então O corpo é como um computador O Da Word Você vai baixar Nos dias atuais Passa pelo cérebro Mas infelizmente Mas ao mesmo tempo Isso infelizmente Vem com a naturalidade Do tempo do agora Ele fica Encrasurado Na inteligência emocional Então a maioria dos Da Word Que vocês baixam Aquilo que você entende Aquilo que você sabe Passa pelo cérebro Sim Mas o juiz é teu emocional Principalmente No sentido de feito De exteriorizar quem você é Agora de nutrir Quem você está Aí o cérebro Que paga a conta Com as depressões Bipolaridade Frustrações Em alguns casos Abre aspas Específicos As pessoas Viciadas Na forma No modo E na maneira Do mundo se prostar E de ela se submeter Ao que ela Porventura Possa consumir Ou Entre aspas Ilusoriamente Por fascínio Achar Que possui Entendo Isso desde pessoas Com aparente Beleza Como coisas Caras Como coisas Lindas Coisas nobres Ou coisas raras A maior raridade Que existe Que é muito Mal adquirida Raramente se vê É o diamante Chamado Pais de espírito De cada um Essa joia rara Está cada vez Mais rara No conceito De vida De um ser humano Que tem no mínimo Um pingo De ser consciência Disto Que eu estou tentando dizer Porque se não Tudo que você usa E utiliza É teu dono As pessoas Muitas das vezes Mal amadas Se assenhoram Da sua vida Porque você Copia E copia Infelizmente De uma forma Muito mal feita Com alto desleixo Então o emocional Recebe esses Dawoods Os conceitos Os conceitos Os conceitos Os conceitos Os conceitos E a única forma Para fazer o decape Não é isso? Para limpar isso de vez Não é apenas mudar O padrão de pensamento Porque se fosse mudar Apenas o padrão de pensamento Que é o ecoa O que ecoa No teu cérebro Pela tua inteligência Intelectual Apenas A maioria dos seres humanos Já estava curado Já tinha saído da fossa Das mágoas Das tristezas Mas o decape É no conceito De nutrir O senso De sensibilizar-se Pelo sentimento É o sentimento Que faz o ser humano Do planeta Terra Dos terrícolas Mudar de padrão Vibracional De uma forma Definitiva Então Rosa Caveira Você está dizendo Que eu tenho que mudar As coisas que eu sinto? Não Raro é fazer Aprimorar Evoluir Conceber as coisas De uma forma Que não lhe faça-se Além do mal Que racionalmente Já te faz Porque muitas vezes Você ganha um não Isso racionalmente Tem uma expressão Sentimentalmente Tem uma amargura E emocionalmente Tem uma tortura diária Que além dos tapas Que vem De fora Da vida Você vive Se torturando E se busfeteando Se batendo Se esmurrando Emocionalmente E eu estou falando Isso de todas As áreas Da vivência humana Então a grande Lacuna Hoje Não desfazendo Do pensar E do sentir Mas é o emocional É a inteligência Emocional E uma das grandes Lacunas Da inteligência Emocional É o que vocês Dão como Qualificação Quantificação Como valorização Do concluio Não apenas Sexual Mas da troca Sensual Como vocês Aqui chamam De afeto De afago Afeto e afago São nomes raros Hoje em cartas De amor Verdade E muito mais raras Ainda Nas cartas De amor Silenciosas Nas trocas De olhares De um homem Que primeiro Olha os olhos Querendo saber Se aquela alma Vai lhe agraciar Os homens Hoje golem o que? Os olhos Não ficam Nos bicos Dos seios A face Não fica No bumbum Machos Mulheres Os olhos Não ficam No meio Das pernas De homem De coxa grossa A face De um homem Não fica Na barriga Tanquinho Nem muito menos O seu caráter Eu falo assim Meu camarada E meu amigo Porque as pessoas Que nós estamos Notando Muitas das vezes Tem uma vida Totalmente Infeliz O homem Porque Se não seguir Os padrões De certas mulheres Escravas Da forma Que valorizam mais A carne Que a essência Começam a se julgar Porque alguns Pela genética Começa a cair O cabelo cedo Embranquece o cabelo cedo Ou são baixinhos Ou são gordinhos Isso já Sai do padrão E as mulheres Muitas das vezes Por homens Que preferem mais O bife mal passado Que infelizmente Eles tratam Assim Algumas mulheres Que tem que ter Um corpo escultural E elas Por genética Por naturalidade Da vida A beleza da vida É a diferença Da forma Não o apego Das mesmas Forma em si E elas começam A se escravizar Porque talvez Tem um quilotinho A mais Um pneuzinho A mais Uma estria A mais Uma tês Da pele Diferente Uma postura Corporal Diferente E ficam o que? Escravos De um fascínio Verdade E dizem Que se amam E dizem Que se amam Só que É uma coisa Interessante Se você me permite Que até estou falando Demais Fique à vontade Por favor É uma coisa Muito interessante Que acontece Nós notamos Que muitas mulheres E homens Isso é para os dois Ou seres em si Homens e mulheres Seres Essência Como vocês chamam aqui Na nossa época De trabalho Mais terra Terra Porque hoje Eu Pombagira Rosa Caveira No nível que eu me encontro Eu não estou fazendo O trabalho tão individual É mais coletivo Sim Mas na nossa época Mais terra Terra Em 1930 Se fosse esse Tempo de vocês aqui Do plano astral Nós víamos homens Tendo 20 Até 30 Ou 10 relacionamentos Antes de se casar E constituir uma família Nós víamos Raramente Na década de 30 Porque o machismo Não é de hoje Nós sabemos disso Mulheres ter Raramente um ou dois Relacionamentos Não sexuais Em si Raramente Tinha Antes de casar E ter seus filhos Constituir uma família Mas tantos homens Com o machismo Ou não E as mulheres Lembravam o nome E na maioria das vezes Continuavam com uma certa Amizade com aquelas pessoas Ou no mínimo Tinha a lembrança Da face das criaturas Hoje A coisa está bem diferente Alguns vão dizer Que a modernidade Que esta pombagira Que talvez está aí No Edson Rosa Ela é um pouco quadrada E antiquada Mas hoje nós vemos Jovens Pessoas que tem Antes de se casar E realmente Começar a ter uma família E ter uma postura Mais conjugal Não pela quantidade De pessoas Mas muitas vezes Estão se atropelando Na rua Como desconhecidos E 3, 4 meses atrás Ou 2 anos atrás Tiveram relacionamentos Calorosos Sexuais Em cima de uma cama Que você não sabia Quem é que estava Mastigando o outro Isto não é preconceito João Isto é conceito Que infelizmente As pessoas Por não terem Deixam de se amar A maior prova De amor Que uma pessoa Se dá É respeitar O seu corpo E a maior prova De amor Que você vai dar Para uma outra pessoa Que ama É respeitar O corpo dela Também Valorizando Também A sua essência Se vocês Soubessem A diferença De beijar 20 bocas Uma bitoquinha Numa barraca De São João De vender beijo Não é isso? Com um processo De brincadeira Como isso é lindo Por mais que tenha Alguns homens machistas Umas mulheres Mais assanhadas Ou homens assanhados Outras não A grande maioria não De homens E de mulheres Não são assim E beijam Naquela brincadeira gostosa De resgatar Aquela coisa de criança Agora muita gente Vai cair de pau na rosa Mas fique tranquilo Viu João? Aí você vê Alguns lugares do carnaval Uma criatura Beijar 40 bocas Ela nem sabe Onde andou Verdade Uma pegação De orgasmo Para tudo que lado Eu estou falando Para quem estuda Espiritismo E para quem Estuda o energismo Eu não estou falando Do beijo Da boca de língua Eu estou falando Da troca de energia Ai, mas é uma coisa Tão inocente Rosa Caveira Se vocês soubessem As viroses energéticas Que é ultrapassada De boca em boca Principalmente Num ambiente pesado Que é em alguns lugares Não pelo carnaval O problema não é o carnaval Que está fora É o carnaval 365 dias Que fica dentro Você não vai Me levar mal Ok, amigo? Sem problemas Mas que fica dentro Muitas das vezes Do esgroto do homem E do crítoris da mulher É este carnaval Que é perigoso Eu ia pedir Para a senhora abordar Dessa forma mesmo É esse carnaval Que é perigoso E quando sai Para fora Muitas vezes Sai na ponta da língua Aí fico beijando E beijando Que lindo Brincadeira gostosa É uma coisa inocente Aí de uma hora Para a outra Você notou Que a maioria Das mulheres de hoje Tem Câncer de seio Não estou dizendo Que isso provoca Câncer de seio Beijar de língua Mas problemas sérios Na tireoide E para tireoide Homens com problemas De voz De garganta Ou se não Nessa região Do tórax Eu estou falando Para quem estuda A espiritualidade A sério Leia os livros De André Luiz Leia os livros Agora de Robson Pinheiro Ou de Rubens Araceni E procuram As partes Que falam Da transmissão Energética Que polui Um outro A senhora me permite Uma colocação E a senhora me corrige Por favor A vontade Então Devido a essa troca De energias Que acontece Isso não é uma troca De energias Isso é uma vampirização Sim É A intenção Lembra como comecei O nosso diálogo Sim Não é o que você beijou É o que te levou Você está tomando cerveja Em vários copos Em várias latinhas Vamos falar de bactéria humana Vamos Por favor Você beijou 20 bocas Num salão de festa Eu preciso dizer Se você está com os lábios Limpos depois Claro que não Você imagina isso No plano energético E outra coisa Não é beijou de Biquinho Você beijou de língua Você botou sua língua Dentro da outra boca Trocou A saliva Se isso é higiênico Os porcos Passam a ser limpos Entendo a colocação Agora Agora se é uma pessoa Que não acredita Na espiritualidade Não é um bandista Estudioso Não é espírita Delete o que eu estou falando Pode até me criticar E até também Quem é espírita Ou bandista também Mas não estuda Não estuda Sua filosofia doutrinária E não entende Nada da espiritualidade É casa vazia Entendi A senhora colocou Como vampirização Mas Vou voltar Aquela afirmação Quando existe Uma troca de energia E a senhora citou De alguns exemplos De doenças Que algumas pessoas Contraem Devido a essa troca De energia Ou vampirização Elas se dão Principalmente Pela questão Glandular Como a senhora mencionou Porque por ali Da nossa ligação De glândulas biológicas Com os nossos chakras Que fazem Acontecem Essa troca de energia E com isso Existe esse Prejudicar No ato da vampirização Com o mau funcionamento Energético delas E isso gera Essas doenças Em nós Seria isso? Isso As viroses astrais Vão gerar Diretamente Nas glândulas As doenças Eu estou Me precipitando A um ato Eu estou Me lançando A um ato Tipo Eu sou o sendo Maria vai com as outras Entenda João Eu não estou falando De beijos De língua De dois Três Inocentes Ou não Eu estou falando Daquilo que vocês Vêm por essas Telas de vocês Sim Você entende Onde eu quero chegar Não é? Perfeitamente Vamos colocar Dessa forma Que não é algo Impensado É uma coisa Pensada e promíscua É uma coisa Pensada e promíscua Míscua e vivenciada Tipo Amigas Eu peguei Trinta Amigos Eu peguei Vinte Sim Aquilo Fisicamente Na hora Não causa nada Mas pra quem Espiritualista Espírita Eu pergunto Será que você pegou Só vinte? Foi muito pouco Deve ter pegado Um cem E os obsessores? Sim E as larvas E as bactérias energéticas Vocês falam muito Do HPV O HPV Não é só pelo pênis e vagina Não Existe certas energias Você me ouve? Perfeitamente Por favor Que não são detectadas Propriamente Como HPV Pela ciência da terra Que no plano espiritual Ela atrofia o funcionamento Da paratireoide Tireoide De muitas mulheres Por aí Arrebenta Com o sistema Hormonal Dessas criaturas Existe muito Tipo de Similar Não é HPV Eu só estou simplificando Que arrebenta O sistema Nas supra-renais De muitos homens Por aí Porque quando você Vai a um ato Seja ele Como alguns Vão dizer Nossa É uma coisa Tô inocente Mesmo sendo Que alguns Podem chamar de inocente Beijar vinte Trinta Quarenta Bocas Numa noite Fora as outras E o resto do ano Com tanta força De vontade A tua vontade O teu desejo Que eu conheci No começo Ela tá levando o que? Todo o seu eu Todo o seu energismo Então independente Do beijo de língua Na boca Que também é apenas Um contexto Simples Mas o que não é simples É a troca O que te levou Esse beijo Você de sã consciência Ou você animalizado Querendo mastigar A face do outro Entendo Aí depois Encontra parceiros Que realmente São parceiros Que O seu sentimento Que tava lá Oprimido Esmagadinho Sempre quis E aqueles beijos Sofrendo em cima Da cama Muitas vezes Tem que se masturbar Três, quatro vezes Depois Porque ele não se satisfaz Porque o tamanho Ou a grossura Ou a pegada Não é boa Não É porque você não se ama Você não se conhece Estou sendo mais direta? Perfeitamente E assim também vai ao homem Mas porque Ela é frácida Ai, mas eu amo ela Mas ela tem celulite Mas eu a amo Mas a boca dela Não é como eu quero Por quê? Porque tudo Que ele fez No seu passado Tá arquivado Aí eu repito De novo Psicólogos E terapeutas É... A senhora tem Alguma dica De como nós podemos Só que quando vivem Isso Vocês não notam Não é isso? Meu camarada Quando vocês vivem As pessoas vivem isso Elas não se notam Mas tudo que vocês fazem Ecoa no corpo O corpo é um computador Aí muitas vezes O que mais nós vemos Bombagira São mulheres sofrendo Homens sofrendo Porque realmente Tem um sentimento De amor A seu parceiro Ou a sua parceira Mas eles não conseguem Ter a desenvoltura Total Porque são escravos Das ilusões E dos fascínios Que alimentaram Por fraqueza alheia E por desdeixa Seu amor próprio Por egoísmo E por inveja Inveja Porque invejavam Os outros E egoísmo Porque não se mostravam Para fora Como realmente eram Se colocavam Num estado Para agradar A vida alheia Aí depois Encontram Pessoas afins Realmente Ao seu amor Sentimental Mas o seu emocional Rejeita Não quer Descarta Porque O da orte Está cheio de lixo E o corpo Está cheio de vícios Porque o tamanho Tem que ser assim A largura Tem que ser essa O cabelo Tem que ser esse O olho Tem que ser assim Tudo E tudo físico E quando a pessoa Não agrada Fisicamente Essa pessoa Que mesmo amando O emocional Que precisa De impressão E sensação Que a inteligência Emocional É impressão E sensação Ela vai o crer Ela vai fazer a pessoa Ver os benefícios Da outra pessoa Não Ela vai começar A botar defeito Até no caráter Da outra Ai porque você Me pega muito forte Só que ela esqueceu Que antes Era jogada na parede Ai porque você Desculpa a expressão Viu? Fique à vontade Por favor Ai porque você Não mexe direito Mas esqueceu Que antes Muitas vezes Comi Na terra Transava com uma morta Em cima da cama Que era uma boneca De bife Porque fazia assim Algumas mulheres Então o sentimental Esquece Agora O emocional Não O emocional Relembra As viciações físicas Todos os dias Que vocês Que estão me ouvindo Que amam seus maridos E amam suas mulheres Mas no fundo Do seu ser Tem essa falta Enorme De se satisfazer Sexualmente Porque foram o que? Durante muitos anos Insensíveis Com o seu corpo Insensíveis Com as suas vidas Insensíveis Com o seu emocional Então respondendo A sua pergunta Meu camarada Como fazer Para contornar Tudo isso Muita terapia E muito respeito A seu momento E principalmente Respeito A sua parceira Que talvez Tenha um pneuzinho Tenha uma sinulite Mas é uma guerreira No teu lado Uma companheira Fiel Chatinha Briguenta Mas fiel Fiel Não no sentido Sexual Mas no sentido Ético Moral E de conduta De um renacionamento Sadio Que vai além Do corpo E isso serve Também Vice-versa É um careca É um gordinho É um peludinho É um homem Que transpira Com um odor Talvez um pouco Não muito bom Porque o suor Do homem Tem a tendência De ser mais forte Mas muitas vezes Algumas mulheres Esquecem Que antes Até engolia suor Beijando trocentas bocas Por aí E aí Aí vão dizer Que era momento Não é isso João É verdade Então se era momento Então quer dizer Que era outro a você Você é o que Um ser transmorfo Então você é um nada Que casa vazia Ladrão entra Pela porta da frente Metendo o pé Muito obrigada Viu companheiro Obrigado senhora Dona Rota Muito obrigado mesmo Foi uma honra Para mim E os amigos Aqui estão dizendo Que se você E o seu trabalho Nos permitir Nós vamos vir Outras vezes Hoje foi só Um cartão de visita Nas outras vezes Nós vamos ficar Mais relaxados A porta está aberta Para a senhora Sempre Seja muito bem-vinda Quando a senhora Quiser e puder Vir fazer esse trabalho Comigo Muito obrigado Um bom dia A você Uma boa noite Ou uma boa tarde Para quem estiver Escutando com o tempo Não é assim? É verdade E para a senhora Também Muito mais E mais uma vez Perdão Muito obrigado Meu Deus E aí E aí Legenda Adriana Zanotto